Música Figurinhas e figuraças começando mais um vídeo para o nosso canal e esse é o último vídeo aqui onde nós fizemos mais de 400 vídeos, alguns fora mas onde eu estava aqui apresentando coisas que chegavam na coleção e discutindo outros assuntos porque hoje é a última noite que eu passo aqui nesse apartamento nos próximos vídeos, quem sabe colecionador na obra porque lá está assim um negócio, parece um cenário de guerra vamos fazer vídeos no chão talvez, na poeira eu não ia fazer mais nenhum vídeo, porém hoje chegou uma caixa surpresa uma caixa remetida pela Mattel para mim um momento muito histórico porque falamos muito sobre a Mattel, falamos muito sobre Himen, os mestres do universo e enfim, alguém lá nos viu e falou assim vamos mandar uma caixa, mandar algo para esse cara aí mostrar então vou dar uma olhada, a patroa rasgou a caixa, deu uma espiada e ela disse que eu vou curtir e tal, etc então estou muito, muito contente e a gente vai fazer esse último vídeo aqui juntos então uma caixa, caixa de papelão, está escrito aqui este kit foi lacrado seguindo as orientações da OMS recomendamos que jogue fora a embalagem externa e faça a higienização das mãos após a abertura do mesmo esperamos que goste este lado para cima mas nada bom, antes de mostrar o que tem aqui dentro como todos sabem, a gente vem divulgando aqui, falando muito tempo no canal a Mattel lançou a coleção Himen, os mestres do universo Origins Motu Origins mas aqui no Brasil nada foi feito oficialmente até o momento então recentemente começamos a ver nas lojas os totens as figuras nas lojas, as figuras sendo vendidas em outras lojas e já estamos aí na, sei lá, Wave 5 já falamos aqui sobre coisas exclusivas da PowerCon, inclusive no vídeo anterior e parece que agora a Mattel vem com tudo porque para mandar isso aqui dessa forma é porque realmente a força retorna mesmo agora sim se bem que a força retorna é algo meio triste, né? porque é quando o Himen se transforma novamente no Príncipe Adam joga a espada do desfiladeiro naquela animação Filmation mas eu acho que agora a gente tem a força e antes de mostrar o que está aqui eu fico muito, muito contente porque quem acompanha sabe a minha paixão por Himen e os mestres do universo aliás, eu lamento muito minha coleção não está mais aqui para fazer esse vídeo comparando e mostrando o que eu tinha aqui na coleção mas muito do que está aqui a gente já mostrou mas eu acho que vale a pena ver de novo uma das coisas interessantes é que Himen e os mestres do universo Himen e os mestres do universo fez parte da minha vida parte da minha história e de uma forma bem pequena obviamente a gente faz uma contribuição muito pequena somos um canal pequeno mas com muita paixão no assunto hoje eu posso dizer que eu parei um pouquinho da história de Himen e os mestres do universo no Brasil dentro obviamente do nosso pequeno nicho aqui dos nossos seguidores mas muito, muito contente não sei por onde começar tem uma cacetada de coisa aqui e, sei lá vamos começar da onde tem que começar vai primeira coisa o esqueleto Battle Armor esse esqueleto é aquela versão deluxe que vem com armadura com um dispositivo igual dos anos 80 que gira o mecanismo do peitoral dando aquela impressão de dano durante a batalha eu já mostrei aqui no canal o meu tinha um probleminha e essa cabeça aqui extra é a minha cabeça preferida e atrás como a gente já tinha visto estão os vilões ali está o esqueleto Battle Armor a Maligna o Homem Fera e estão ali na Montanha da Serpente atrás a gente já tinha mostrado aqui tem os personagens que já foram saindo que já saíram inclusive e a Minicomic figura muito, muito legal e eu comentei já isso em vídeos anteriores porque essa versão é muito querida especialmente lá fora tanto que outros fabricantes e a própria Mattel toda vez que lançam a coleção lançam uma versão Battle Armor então legal legal pra caramba a versão Deluxe e meu personagem favorito já mostrei já falei muito sobre isso primeiro boneco que eu tive que minha avó me deu então não foi o Battle Armor mas foi um esqueleto a gente já conversou bastante sobre isso aqui no canal muito, muito legal segundo seguindo uma ordem aqui temos para fazer parceria o He-Man Battle Armor então também ele vem com uma Minicomic exclusiva dessa Wave mesmo dispositivo essa versão é uma versão que muita gente esperava porque vem com a cabeça original vamos falar assim da coleção lançada nos anos 80 e também vem a espada vem o efeito da espada o mecanismo de dano na armadura e atrás temos lá He-Man o homem mais poderoso do universo lutando contra o Merman o Aquático e está um mentor ajudando ele então bem legal bem bacana já havíamos mostrado isso no canal Aquático que terá agora uma segunda versão já está saindo lá fora que é uma versão mais parecida com as Minicomics lembrando que o Aquático também em todas as coleções praticamente foi reaproveitado para fazer o Ximpor que é o Xelume aquele que fede muito legal eu já tinha mostrado isso no canal mas cada vez que você vê isso na cartela tem uma uma nostalgia muito grande vídeo passado mostrei o Pantor flocado então volta aqui a mostrar o Pantor regular vamos falar assim o Pantor flocado é uma versão para colecionador custará mais caro do que essa versão regular mas exatamente como falei no último vídeo a cartela é a mesma praticamente tirando os dizeres flocado edição de colecionador onde está o esqueleto regular na porta do castelo de Grayskull avançando para duelar para batalha com o He-Man no Gato Guerreiro a Tila no Unicórnio e lá como eu falei no último vídeo está lá o castelo de Grayskull com o espírito de Grayskull em cima que é muito retratado também nas minicomics nos padrinhos mais recentes também mas de uma outra forma extra que sairá no pack da Powerpon que já esgotou mas deve sair uma versão regular e atrás está lá o esqueleto Battle Armor avançando para o castelo em uma outra cena e indo de encontro ao He-Man Battle Armor no Gato Guerreiro e está lá o Duncan o Man and Arms então mesma coisa mostrei bastante dessa embalagem poder retro renovado então existem muitas coleções de He-Man e o Meso Universo a Mattel tem algumas mas apesar de eu ter as outras eu sempre digo isso essa aqui tem uma nostalgia muito grande em função de ser muito parecida com os brinquedos dos anos 80 porém com uma série de melhorias bem legal e temos mais coisas na caixa caramba bom vamos ver aqui mostramos o ai 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 mostramos o He-Man mostramos o esqueleto o pântaro e aqui eu tenho a Shi-Ha a princesa do poder a irmã gêmea de He-Man que foi sequestrada dependendo da versão mas sempre tem participação do esqueleto e do Hordak na animação Filmation ela foi sequestrada pelo Hordak com o auxílio do esqueleto nos quadrinhos mais recentes da DC ela foi sequestrada pelo esqueleto que volta no tempo e leva ela para o Hordak e ela vai se tornar capitã da Horda então uma versão muito parecida com a a dos anos 80 lembrando que tem uma variante exclusiva de um evento não sei se foi da San Diego ou da PowerCon que ela tem o cabelo de fios mesmo então isso aqui também eu mostrei você pode expor ela de duas maneiras com a tiara de duas maneiras ou sem a tiara e atrás está ela lá brigando com o Hordak e ao fundo escondido na árvore está lá o geninho que é aquele que a gente via tentava achar no final do desenho o Filmation nos anos 80 e junto com o Hordak aqui está tem um Hordtrooper um soldado da Horda que também já foi anunciado versão exclusiva ainda da PowerCon mas deve ser a versão regular e o Mosquito que recentemente a gente viu numa live da Mattel e virá também uma versão deluxe bem legal o Mosquito é aquele que suga o sangue que precisa do sangue do He-Man do Esqueleto e da She-Ra para transferir isso ao Hordak e abrir as portas de Eternia isso é de Eteria para Eternia segundo os quadrinhos da DC Comics bem legal e falando do próprio Hordak o vilão para muitos de Eteria mas que faz parte do cânone de Eternia o Hordak então também uma das figuras mais legais da coleção terá mais de uma versão isso é terá uma versão deluxe também já anunciada com cabeça extra temos uma outra versão que é aquele que abre o peitoral teremos uma versão exclusiva da PowerCon com as cores Filmation e esse aqui foi o primeiro lançado é uma das figuras que também eu mais gosto na coleção ele e aqui atrás exatamente ilustrando um pouco da história que eu comentei ele está lá em Eteria lá no covil da Horda na zona do medo e ele está lá com o Grislaw que é o Pavoroso tem lá dois Troopers tem o Sang-Suga está lá o Modulok e eles estão abrindo um portal para Eternia para atacar o castelo de Grayskull então ilustra um pouco dessa história que a gente comentou bacana parece que eu estou parece Natal de novo é muita coisa ai 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 vamos lá vamos de Zodak ele que é da Força Cósmica ele não se intromete muito nas tretas às vezes aparece faz parte de uma ordem policial cósmica ele anda na sua cadeira lá que parece o Metron da DC e ele está ali para observar para garantir o balanço entre o bem e o mal então às vezes ele torna vai às vezes ele toma decisões meio duvidosas no começo ele era um vilão e às vezes ajuda lembrando que é uma tropa de Zodaks e esse é o Zodak com C temos o Zodak com K na animação 2002 também que tem as pinturas no corpo que veio depois desse aqui e aqui ao fundo temos He-Man em cima de um penhasco aqui lutando com o esqueleto ao fundo o Point Dread com a nave lá no fundo do Point Dread e aqui a cadeira que eu falei que lembra muito a cadeira que lembra não exatamente a cadeira do trono do castelo de Grayskull que saiu também por essa coleção Origin saiu na coleção Vintage também é uma das figuras que eu gosto bastante dessa coleção muito bom falamos do Aquático e aqui está o Aquático direto do fundo do mar eu falei que teremos uma outra versão ele vem com a espada espiga de milho e atrás temos também as artes são sempre fantásticas o Blister Art e ele está aqui no fundo do mar e lá está o He-Man e o esqueleto também brigando e o esqueleto em cima do seu menino chama Spider que é uma uma aranha gigantona mecânica que também às vezes aparece nos quadrinhos mais contemporâneos lembrando que essas figuras cada uma é de uma wave diferente as minicomics é uma minicomic por wave então bem legal lembra muito muito tirando uma questão de tonalidade é muito parecida com a figura dos anos 80 ainda aqui vamos lá ah um dos favoritos de muitos o Stratos de Avion que também nas primeiras minicomics lá antes de sair antes de sair a animação ele também foi retratado como um vilão tem versões diferentes e ele está muito muito parecido não só com as figuras dos anos 80 mas muito parecido com a animação filmation dos anos 80 e atrás ele está lá voando com o seu povo possivelmente com a sua irmã tem as diferenças de cores também que foram exploradas elas tinham versões exclusivas em algumas coleções e lá no fundo estão as três torres de Eternia bem legal também mesmo as articulações essa coleção a gente já citou bastante você tem possibilidade de customizá-la sai cabeça braço perna na verdade o torso você tira troca as botas então é um negócio muito legal não só para os adultos reviverem a nostalgia mas para as crianças também entrarem nesse nesse mundo quem sabe no futuro estarem fazendo vídeos como esse aqui né roboto roboto criado pelo Manet Arnos pelo mentor e ele tem lá assim como nos anos 80 as engrenagens e quando você vira o corpo ele gira as engrenagens e mexe também a proteção vai ele não tem uma boca mas a proteção na frente e na cabeça trocas de armas trocas de braço na verdade e também tem um papel muito importante nos quadrinhos mais recentes não sei se eu posso dar um spoiler mas ele se sacrifica ele vira uma armadura para o mentor no espaço que está tentando desativar um satélite da horda que vai destruir Eternia e ele se sacrifica para salvar o mentor que está usando ele como armadura e aqui atrás ele está numa batalha com o Triclops notem isso a gente comentou também que nas artes sempre mostram coisas que estão sendo lançadas simultaneamente ou que possivelmente serão lançadas inclusive aqui já vi que está inclusive escondido o Cobra Khan então também está aqui com a sua minicomic nessa minicomic como é da mesma Wave o Hordak também faz parte da história nas minicomics aqui no Brasil não tem balão de diálogo então são sem diálogo mas você consegue entender a história mesmo sem o diálogo e outra figura muito legal Triclops aquele que dependendo da da versão que você conhece ou das versões ele tem um papel muito importante além de ser cego ele usa o visor que gira para ter visões diferentes então de infravermelho raio-x e disparos diferentes e dependendo da versão é ele que salva o Cronis que depois vira o mandíbula então muita gente perguntou qual que é a origem do mandíbula inclusive o Cronis está saindo num two-pack super disputado nos Estados Unidos a gente espera muito que venha para o Brasil do Keldor e ele antes do Keldor virar esqueleto e antes do Cronis virar mandíbula e dependendo da versão o esqueleto arranca braço queima o rosto do do Cronis arranca a mandíbula e quem transforma ele num no mandíbula é o próprio Triclops então bem legal e aqui no fundo ele está na batalha que está o Zoara ao fundo está o outro pássaro que é aquele pássaro que acompanha a turma do mal e está lá He-Man no gato guerreiro também no meio de uma treta bem legal puxa vida caramba e por último uma figura um personagem que as pessoas não lembram porque nunca apareceu na animação Filmation que é o Ninjor Ninjor que ia sair pela estrela aqui no Brasil apareceu nas cartelas e nunca saiu e essa apesar de ser uma figura desconhecida por muitos um personagem desconhecido por muitos a figura ficou muito legal a textura do kimono é uma das figuras na minha opinião com a história da textura mais interessantes talvez dessa Wave vem com armas e aqui ele está lutando contra quem? contra o Rei Randor que deve sair nessa coleção também e o Clam Champ que também já saiu uma versão deluxe já chegou aqui o pessoal já comprou bem interessante então com isso eu termino muito mas muito feliz esse vídeo apesar de a gente já ter mostrado tudo isso aqui anteriormente é uma é com muita alegria que eu recebo tudo isso porque é um canal que se abre diretamente com a Matel significa que eles estão nos escutando e possivelmente escutando vocês nos comentários e quando a gente faz postagem no Instagram então obviamente a gente tem sempre alguma coisa a pedir às vezes tem alguma crítica mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas que compraram isso aqui estão muito felizes vejo vídeos de outros canais André Sagatti montando o Castelo de Grayskull com os filhos e com a esposa recebo vídeos e fotos Paulo Cilles também a filha dele pequenininha brincando com a Xirra adorou o Castelo de Grayskull a filha do Tadeu da Penzendol também adorou então é uma coleção que desperta interesse nas crianças e uma sendo sincero tem uma certa emoção nos uma certa não uma grande emoção nos adultos novamente eu lamento estar no espaço vazio é chega até a ser meio triste não ter a coleção por aqui mas eu tenho certeza que a gente vai se encontrar muito em breve e ao longo das semanas meses talvez a gente vai ter um espaço muito mais legal para apresentar as coisas e eventualmente receber as pessoas para os vídeos espero que vocês tenham gostado desse vídeo Júlia Matel muitíssimo obrigado espero que a gente continue com esse canal de conversa e com essa parceria e com essa surpresa aqui que me deixaram muito feliz hoje até mais tchau tchau Tchau